Oiê, tudo bem? Como estão? Tudo bem? Gente, eu não consigo prender o cabelo assim pela metade, né? Eu fico cheinha de baby hair, como diz o Fernando, um amigo. Vamos lá. Eu estou vindo com mais um The Ordinary, mais um da websérie The Ordinary. Mas antes disso, eu vou pedir pra te inscrever, pra te acionar o botãozinho das notificações. E também, por favor, me deixem dicas, me deixem perguntas. Me indiquem vídeos que vocês querem ver. Sabe que eu tenho um grave problema, né? Aqui, vocês sabem que eu adoro falar coisas aleatórias, então eu vou contar. Eu me enxergo, eu tenho um retorno em cima de mim. Já devem ter notado, né? Então, acima da câmera tem um retorno. Neste retorno, eu enxergo sempre o contrário, por exemplo. Né? É um retorno. Só que se eu vou arrumar o ombro, tipo, se eu quero arrumar esse, eu mexo nesse. É uma loucura. Vamos lá, vamos falar do que importa mesmo. Vamos parar de bobagem. Hoje eu venho com hialuronic acid, hialuronic acid 2% mais B5. Mais vitamina B5. Vamos ver pra que que serve? Vamos lá. Tá, então eu quero te perguntar. Tu não escuta falar assim, se tu lê que na fórmula tem ácido hialurônico, tu já não. Quero. Pira. Ácido hialurônico é tudo na vida, né? Então, vamos falar sobre este produto da The Ordinary, que tem três tipos de ácido hialurônico com três pesos moleculares, baixo, médio e alto. E também tem o novo top dos ácidos hialurônicos, que é o reticulado. Vamos lá? Então, aqui nessa fórmula, eu nem mostrei pra vocês, né? A embalagem, que eu não tinha mostrado. A embalagem é sempre a mesma, né? Mas ali a fórmula. Quero mostrar também aqui a lateral, que dá pra ver que ele tá aqui, mais abaixo do meio. Por quê? Esse produto foi o primeiro The Ordinary que eu tive. O que aconteceu foi o seguinte. Em março desse ano, de 2019, eu viajei pros Estados Unidos, já com a ideia de comprar vários produtos da The Ordinary. Eu já tinha estudado, minha professora de estética facial, a Jo Conflans, falou pra mim, me disse na aula, que gostava muito dos produtos que usava nela e alguma coisa nas pacientes. E eu me interessei muito, comecei a pesquisar e ler e ler e ler e pesquisar. Aquela coisa que eu gosto de fazer. Aí, eu fui daqui determinada que esses seriam os produtos que eu iria comprar lá. Bom, aí eu pesquisei e achei dois lugares. Eu venderia na Sephora, Sephora, Sephora. Eu gosto de falar das três maneiras, porque tem gente que, né? Cada pessoa gosta de um jeito. E também na The Cien, que é a empresa que eu falei lá no primeiro vídeo, que é a empresa que é detentora da marca The Ordinary. Só que a The Cien teria uma loja no Wynwood, no bairro Wynwood de Miami, que é aquele bairro das artes, nos muros. E aí, eu pensei, bom, se eu não tiver tempo de ir na Sephora, eu vou na The Cien, que deve ter muito mais opções, porque, né? É a loja deles, inclusive as outras marcas que eu gostaria de conhecer. Que não são tão baratas quanto, mas são baratas também. Aí, nós primeiro fomos a Orlando, ficamos um período em Orlando, e depois disso nós fomos pra Miami. E aí, nós curtimos Miami, nós fomos nas Keys, Key West, que largo, eu não lembro quais foram as Keys que nós fomos. Nós fomos pra praia, aproveitamos, e na volta, e quando nós estávamos há dois dias de ir embora, porque vocês não esqueçam que meu marido gosta de tirar foto, então a gente viaja muito em função de locais e sets de fotos. E há dois dias antes, eu determinei que aquele dia seria um dia de compra disso, né? Então, eu falei, Bob, me leva nesse endereço, que é onde tem a The Cien, que eu quero comprar os produtos da The Ordinary. Nós conhecemos o bairro e tudo, mas quando nós chegamos nessa rua, eu já achei estranho, porque era Fendi, Gucci, Gritão, Prada, Armani, é... tá, né, sei lá. Aí, tinha um rapaz que é, não sei como chama, é... Concierge, pode ser? Rapaz que estaciona os carros mega... hiper... blásticos que tinham lá. E o Bob parou o carro e eu desci, porque não tinha lugar pra estacionar. Aí eu perguntei pra ele, moça, eu tô procurando uma loja chamada The Cien. E aí ele apontou, assim, pra frente e disse, ah, fechou há dez dias. Ali na hora, eu já fiquei nervosa. Aí eu, ah, obrigada. Aí eu ainda perguntei, tem uma Sephora aqui dobrando, né? E ele, sim, ali, turn it right, turn it na, 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 na. Aí eu, thank you so much. Saí e entrei na Sephora, avisei, Bob, vou ali na Sephora. Bom, então eu vou na Sephora, porque onde eu tava não tinha uma perto, já compro, já me livro disso e acabou o assunto. Cheguei na Sephora, Sephora, Sephora. E a moça me... Aí eu falei, moça, onde fica a The Ordinary? E ela me olhou e disse, faz uns quinze dias que só online, moça. Não é possível. Não, mas não é possível, o negócio é... Aí eu falei, hã? E ela, sim, há quinze dias a empresa resolveu que só vende The Ordinary online. Muito obrigado, senhor, eu agradeço. Eu, ah, obrigada, tchau. Saí. E fiquei desiludida da vida. Por quê? Porque eu não tinha tempo mais de comprar online, né? Porque levaria mais de dois dias pra chegar. E também, nem no Amazon, nem em lugar nenhum. E aí comecei a pesquisar, pesquisar se existiam alguns outros lugares físicos em Miami que vendesse. Não, não existia. Resumindo, eu vim para o Brasil sem nenhum The Ordinary em março. Eu acho que lá por maio, por aí, eu fui a São Paulo. E aí chegando em São Paulo, eu fui a... Porque eu fui por vinte e quatro anos a São Paulo, né? Mas, na verdade, porque eu ia quando eu era pequena com a minha avó, mas assim, pra trabalhar pra loja, eu fui por muitos anos. E eu nunca tinha ido à liberdade. Porque até então eu fazia ali o meu circuito de compras e de viver a vida e fazer as coisas que eu tinha pra fazer. E aí, como eu tava passeio, meu marido tava a trabalho e eu fui junto pra acompanhá-lo, eu fui na liberdade. E na liberdade eu encontrei algumas banquinhas de coreanos, coreanos espertos, que só tem coisa de pele. Mas que, tipo assim, eu compraria... Onde você está aqui, com licença? Eu compraria com o valor... Eu compraria cinco. Porque, tipo, na internet tu acha muito mais barato do que o coreaninho me vendeu. Mas tá bem, eu amei de paixão, foi muito bom pra eu testar e aí poder, enfim, outra vez, comprar o que eu queria comprar. E aí agora eu estou com vários produtos da The Ordinary já usando há um tempo, testando e amando. Bom, então, o que temos aqui, que eu tava falando, já me perdi, vocês devem estar embananados aí. Nós temos a hialurônica e nós temos a vitamina B5. Essa fórmula, ela é livre de óleos. Então, essa formulação mais aquosa, assim, ó, vocês podem ver que ela não é oleosa. E combinado com a B5, termina que deixa, promove uma hidratação bem mais profunda na pele. Então, eu me sinto mais firme com essa fórmula, bem mais firme. Ela deixa a pele, como vou dizer, ele não é um sérum que tu, ah, não tem nada, absorve totalmente, não. Ele é meio, não é siliconado também, ele fica uma película na pele. Mas eu sinto, assim, que é uma película de proteção, entendeu? Então, eu sei que eu estou com ácido hialurônico em três pesos moleculares, eu tenho reticulado aqui e mais a vitamina B5. Então, o que que tu pode fazer, assim, em relação aos outros? Tu tá usando o ácido lático, tá? Que é esse aqui, o nosso primeiro vídeo. É, nosso primeiro vídeo. Então, na tua rotina, à noite, tu usou o ácido lático que eu te falei, certo? Que também tem o ácido hialurônico. E aí, tu complementa com este, que tem três pesos moleculares e mais o reticulado, certo? Usa esses dois antes de dormir e seja feliz, amiga, porque tu vai amar. Seguinte, o que que eu tenho sentido? Eu tenho sentido a minha pele mais firme. Eu já falei isso do outro também, do peeling, que as linhas finas eu tenho sentido mais preenchidas. É a função do ácido hialurônico. E eu gostei muito desse ácido hialurônico. Então, fazendo uma combinação desses dois produtos, tem a vitamina C também que eu tenho aqui, que eu vou fazer um outro vídeo. O que eu vou fazer, o que eu pensei agora, eu vou fazer o vídeo de todos os produtos que eu tenho. E depois, no final, eu vou fazer um vídeo de rotinas. Olha, dá pra juntar esse com esse pra tal coisa. Esse com esse pra tal coisa. Mas primeiro eu vou fazer um indicado pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E pra depois, quando eu for montar e tiver alguma dúvida, tu volta no vídeo daquele produto específico, certo? O que eu senti? Eu senti que o toque, ele é um toque mais grudentinho, certo? Não deixa a pele brilhosa, que eu acho bem importante. Mas eu uso ele à noite. E eu uso ele de dia também, às vezes, quando eu me sinto não muito hidratada. Porque como eu tenho feito muita coisa, peeling, microagulhamento na minha sala e várias coisas, quando eu me sinto desidratada, eu uso ele bastante. Eu me sinto também... Só que o que eu me sinto é um hidratado não oleoso, sabe? Porque o que eu não gosto, eu não tenho mais aquela zona T que eu tinha antes. Eu modifiquei esse negócio aí. É, de tanto mexer. Modifiquei por bem, mas tipo, eu tô tentando manter ela sempre hidratada, porque pele seca a gente sabe que não é bom, mas aquela oleosidade imensa que eu tinha não existe mais. Então é isso que eu senti com ele. A pele super hidratada, de um jeito suave e iluminada. Eu acho que hoje a palavra da vez é isso. Estar iluminada. Aquela coisa mate, seca, meio ressequida, aquilo acabou. Então, ficamos iluminadas. Então, gente, é isso. Adoro esse ácido hialurônico. Acho assim, se tu for, por exemplo, eu quero um produto da The Ordinary pra testar. Este. Ácido hialurônico mais B5. Este. Tem gente que vai me falar que é a niaciamida, que eu vou falar dele depois, mas eu ainda prefiro o ácido hialurônico. Certo? Deixa dúvidas aqui. Falei mais do que devia. Falei até menos do produto e mais da situação. Mas, se tu tiver mais dúvidas, deixa aqui que eu posso fazer um outro vídeo sobre isso ou te responder também. Beijo. Tchau.